Fala aí galera, beleza? Bernardo aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal E galera, seguinte, hoje trago pra vocês outro episódio aqui da nossa série do modo MyClub E seguinte, quero mostrar pra vocês hoje aqui os meus assistentes técnicos Bom, eu estava começando a ficar com alguns jogadores um pouco mais fortes Então eu tive que contratar esse cara aqui, o Lasseped, sem nem pronunciar esse nome direito, mano Então, ele chegou no meu time aqui com um poder de habilidade de 340 E eu tive a ideia de colocar aqui assistente técnico, cara Olha só, eu tenho esse aqui que é o Fischer, beleza? Se eu quiser colocar outro assistente técnico que eu possa, apenas eu vou aqui no nome do técnico Clico no quadrado, coloco alterar assistente técnico, tá bom? Isso aqui é bom pra você colocar, cara Se eu fosse vocês, vocês colocavam aí, porque dependendo se vocês tiverem alguma formação que você jogava no técnico interior Vocês podem colocar ela no técnico principal aqui e ir alterando que vai aumentando o espírito de equipe E não perde o poder de habilidade ali do cara que é 340, entendeu? Qual é a jogada, moleque? Bom, então vamos lá, né, pessoal? Vou aqui jogar com o Neymar novamente, Messi, tá bom? Pogba tem mais quatro partidas aí com ele E esse aqui é o meu time, tá? Olha só como é que tá aqui o meu inventário Só tem um jogador ruim aqui, mano, tá? Infelizmente Bom, eu ainda continuo sem laterais Preciso urgentemente de laterais E também preciso de volante, cara Esse aqui vai ser o banco de reserva, beleza? Bora lá então, né? Bom, galera, quero mostrar pra vocês aqui também A questão de você poder contratar jogador por empréstimo É uma vergonha isso daqui, galera Dá uma olhada, velho Não tem nada pra contratar aqui, velho A Konami tinha que criar vergonha na cara E colocar alguns jogadores pra gente jogar, né, mano? Pô, tá de sacanagem, né, o Konami? Coloca jogador bom aí pra gente contratar Galera, eu já estou aí com 253 de GP Estou com 1270 ali de moedas Esperando aí a Konami liberar alguns agentes especiais Pra gente gastar aí em Open Ball, beleza? Bom, de início, galera, quero convidar a vocês a clicar no gostei Se inscrever no canal pra vocês não perder os próximos vídeos Tem tipo um sininho aí embaixo Vocês podem clicar ativando esse sininho E sempre que eu postar qualquer vídeo aqui vocês vão receber, beleza? Não esqueça também de me seguir no Facebook e no Twitter E quero avisar também que tem um cachorro aqui do meu vizinho latino Se vocês ouvirem aí, galera, ó Perdão, cara, mas não tem como calar esse cachorro não, tá bom? Então vambora, né? Bora lá Ah, aqui em divisões de simulação Eu já estou aqui, galera, na quarta divisão Só pra vocês ficarem cientes, tá? Quarta divisão aqui, simulação É por isso que eu tô conseguindo evoluir bastante aí o Neymar E também o Messi, cara Eu aconselho vocês, cara É uma dica que eu dou aqui no modo MyClub, beleza? Tamo junto Então, vamos lá, né, galera? Vamos buscar a partida aqui Se você não viu os meus últimos vídeos da série do modo MyClub Vou deixar o link aí na descrição Eu ganhei as duas últimas partidas Foi um jogão, galera Vai lá e assiste Ficou top, galera Então vamos lá, né? Vamos buscar o adversário aqui Bom, galera Ele tem alguns jogadores até bons Olha lá Ele tem ali o Ticharito Hernandes, né? Tem o Rames Rodrigues Ele já tirou o Vargas, cara Olha lá, caramba Ele tem o Turan também Cara, o goleiro dele também é bom, né? Só que o meu também não fica pra trás, não, né? Tá aqui a escalação monstra, né? Cara, o único problema que mata aqui É os meus laterais, né? E os meus zagueiros, ó Vocês podem ver que eles não são rápidos, né? Mas o meu meio Caramba, velho O meu meio de campo é foda, tá, galera? O meu ataque é foda O Iglo é um atacante matador Dá pra levar, né? Bom Olha só, a gente vai jogar em qual estádio? Estádio Campeones Vamos lá, né, galera? Partiu Vamos pro jogo Bom Vamos lá, né, galera? Vamos ver de qual é desse cara aqui Bora pro jogo Partido Hoje aqui é a noite Galera, muito obrigado aí Pra todos vocês que estão se inscrevendo no canal, hein? Pô O canal tá crescendo bastante Estamos aí quase Chegando a 100 mil inscritos, né? Bom, deu pra ver Que vai ter problema de conexão com a internet Mas vamos lá Bora Vamos levando essa bola aqui, mano Lá pra baixo Toca pra baixo Isso, volta o jogo Agora tá belando Vai, passou Beleza Só arrancar e bater Bate daí, maninho Uh, que golaço Valeu Que pancada, hein? Que pancada, hein, garoto? Nossa, ele tava ali No lance certinho Só esperando Beleza, mano Olha só que toque Que toque Vai fazer mais um, homenzinho Bate Nossa, cara Caramba, velho É um modo Tirando o O estresse Que Com certeza Se você tiver uma conexão ruim com a internet Pegar um cara Que também não tem conexão boa Você vai passar raiva, cara E aí, ó o chute, cara Nossa, o goleiro pegou, hein? Caraca, Pogba Cara, tá jogando até bem Volta não, cara Ô meu Deus do céu Olha isso, cara Vocês entenderam alguma coisa? Eu volto a dizer aquela mesma história Eu sempre entrego o gol Sempre, cara Sempre Calma, calma Não, cara Aí eu perco, mano Aí eu perco Nossa, eu dei sorte agora, viu? Dei sorte Totalmente na jogada Eu acho que esse cara já ligou No meu ponto fraco Meu ponto fraco São os laterais Acho que ele já tá ligado já, hein? Com certeza Esse cara já tá ligado No meu ponto fraco Será que vai cair a conexão Com a internet, velho? Travou o jogo, pessoal Olha aí, ó Não é possível, né, velho? Ah, não, pessoal Não é possível, mano Será que caiu a conexão? Será que caiu a conexão dele Ou caiu a minha conexão? A minha? Acho que não caiu, não Acho que a minha conexão com a internet tá boa Olha aí Eu ganhei a partida O cara tava com péssima conexão, hein? Bom Bom pra mim, né, cara? Ganhei aí meus pontinhos E olha só que a gente já passa da divisão, hein? Caramba Cara, esse negócio de olheiro mata, velho Só vem olheiro com duas e três estrelas, cara É ponta esquerda, né? Mas quem diz que a gente consegue tirar um Cristiano Ronaldo da vida? Tem como não Se viesse um olheiro cinco estrelas Seria melhor, né, Konami? Ô, Konami, manda pra mim aí, cara Bom, então vamos lá, né? Nona divisão Vamos para mais uma partida aqui Procurar o adversário Bora lá Ah, galera, eu vou deixar tudo sem restrição aqui mesmo, beleza? Vamos ver o que é que vai dar aqui Esse moleque aí, ele vem de duas derrotas Então a gente pode usar isso a nosso favor Ó, analisando o jogo do cara aqui Ele ataca mais pelo meio, cara Basicamente o mesmo estilo de jogo do cara É o mesmo que o meu Eu ataco mais pelo meio Então, cara, o futebol do cara e o estilo de jogo Basicamente é igual ao meu, né? Ó, o time dele, ele tem ali o Falcão Ele também tem o Luiz Adriano, cara Joga demais Dá o Alessandro também Ele tem o Ronda Tem o Neymar também ali, ó No banco de reserva ele não tem ninguém, não Pô, mas é um time bacana O cara tem um time bacana, né? Bom, vamos escalar aqui a seleção monstra Bora lá, né? Caraca, o meu Pogba está com setinha vermelha Candreva também, cara Caramba, que falta de sorte, hein? Cara, eu ainda não joguei, pessoal, aqui No modo online No Morumbi Vamos lá, né? Partida no Morumbi Vamos lá Caramba, o estádio do Morumbi É um estádio muito bonito, cara Pessoal do PES dá uma atenção muito grande Uma pena que não consegue colocar mais estádios aqui no PES, né? Bora lá, cara Tomara que o lag não atrapalhe o nosso jogo, hein? Beleza Uh, tava passando lá Ei, domina Por cima Dá pra fazer, será, mano? Nossa Calma, calma Volta ali Boa Cruzamento lá Sobe o ígalo Oh, na verdade quem subiu ali foi o Pogba, né, cara? O ígalo não subiu, cara Eu não vou forçar muita jogada, não Vou ficar mais na tranquilidade aqui Eu tocou no Falcão Abriu espaço, mano Olha a Neymar chegando Que pancada, hein? Caramba, o goleiro Surpreendeu agora com essa defesa Agora é um escanteio perigoso Bora armar o time aqui, ó Mist, hein? Quero ver todo mundo mista Sobe todo mundo, afasta Olha a cabeçada, o goleiro Basicamente é o mesmo estilo do meu, né? Beleza Bola na frente Será que dá pra fazer o golaço aqui, mano? Mete pro gol Uh Ele consegue se adiantar bem, pessoal O cara joga bem, tá? O cara não é nenhum amador, não Joga bem, moleque E aí, Neymar tá pedindo ali Só fazer no cantinho, Neymar Nossa, o goleiro salvou na ponte Tinha, velho Beleza, tabelinha aqui Lá embaixo, será? Olha lá o toque de cabeça Nossa, mano Olha isso Beleza Vambora, mano Olha só o toque, mano Beleza Embaixo agora Tocou Uh Vai virar o joguinho Vai, Iglo Pogba Pogba É tua Pô Velho O que tá acontecendo com esse goleiro Que pega todas as bolas Que eu cabeceio, mano? Será que eu pego, mano? Cara, eu não tô conseguindo fazer mais aquelas jogadinhas rápidas, tá ligado? O cara se antecipa a jogada Olha a cabeçada Tira, mano Ai, meu Deus do céu Caramba Valeu O Pogba deu uma ajuda enorme ali agora na zaga, viu? Mandar os caras lá na segunda trave, velho Opa 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 Neymar Tira a blusa, Neymar Haha Eu falei que ia mandar na segunda trave, velho Cara, esse sistema que tem, pessoal De você controlar É... Esse sistema tátil De você movimentar os jogadores ali, cara Ele é muito interessante, velho Você consegue fazer gol de cabeça, assim Na tranquilidade, mano Calma Vindo aqui Calma Meu volantezinho aí Joga demais, mano Será que dá pra bater com o Pogba daqui, mano? Nossa, mas o Pogba também Sei lá, velho Eu não consigo bater bem com o Pogba Gol atrás Voltou Nossa, tá jogando demais, mano Olha que toque do Neymar Que dribre Que dribre Calma, calma Tá passando Só fazer Neymar No cantinho, Neymarzito Gol É na categoria, né, galera Na paciência Não adianta se afobar 2x0 Praticamente conseguimos aqui Outra vitória Isso, André Põe pra correr, mano Toca na frente Beleza Olha lá de cobertura Será que entra? Nossa, velho O goleiro Foi mítico agora, hein Eu tentei cobrir o goleiro, velho Também tô brincando também, né Tô brincando demais também, né Um minuto já cresce Será que dá tempo De fazer um ataque ainda? É perigoso levar um gol aqui ainda, hein, mano Calma Toca pro goleiro O goleiro dá chutão E termina esse jogo Fim de papo aqui, pessoal Ganhei essa partida de 2x0 Uma partida muito bem jogada aí, né Eu falei pra vocês Que o cara teria ali o mesmo estilo de jogo que o meu Isso é importante você ver ali a estratégia do jogo do cara Bom, galera Acabei de vencer 5 partidas consecutivas Ganhei aí mais alguns pontos de GP, né Olha só que o meu Messi ali Ele tá com 97 de overall E ele tá com 38 Level 38 Meu Neymar Que é o bolinha... Eu só tenho esses dois bolinha preta, né, cara Do meu time Que é o Pogba ali Bolinha preta não é meu, né Galera, então essa aqui foi a minha primeira vitória aqui da nona divisão Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, tá Se você gostou desse vídeo Se você apoia aqui o canal The Games Play Eu vou pedir pra vocês que se inscreva no canal E também deixe aí o seu gostei, beleza Por quê? Porque isso ajuda muito na divulgação E motiva eu continuar a trazer vídeos aqui pra vocês Do modo My Club, tá bom? Galera, aproveita também e me siga no Facebook Me siga no Twitter E comenta aí embaixo o que vocês acharam aí dessa partida, tá bom? Pode usar, galera, o campo dos comentários, beleza? E também vou deixar na descrição o último episódio do modo My Club Pra vocês conferirem E galera, fica ligado no canal do The Games Play Que amanhã tem mais Quando você se inscrever, clica no sininho também Pra ativar as notificações do canal Muito obrigado Um grande abraço do Bernardo Valeu a todos E tchau E tchau E tchau E tchau